Gente, agora eu vou te mostrar umas fotos, você não vai acreditar. Ó, bota esse cara no ar aí. Esse aí é o Sultan Kozen. O Sultan Kozen tem 34 anos e nasceu na Turquia. Ele mede 2,46 metros de altura, quase 2,5 metros, né? Mas de acordo com o Guinness Book, tá? Ele é o homem mais alto do mundo. O crescimento e a altura dele são causados por uma condição chamada de gigantismo pituitário, provocado pela produção excessiva do hormônio do crescimento. Só pra você ter uma ideia, a mão dele mede 28 centímetros. Pois é, olha o tamanho do cara, né? Agora vamos mostrar a Gioti. Acho que é Gioti que fala, né? Gioti, Gioti. Ela é indiana, ela tem 24 anos e ela mede 62,8 centímetros de altura. Ela entrou pro Guinness Book como a mulher mais baixinha do mundo. é uma das raras pessoas diagnosticadas com acondroplasia, uma espécie de mutação genética que altera o crescimento. E os dois já estiveram juntos num evento no Egito. Pois é, a gente vai mostrar agora aí, ó, a foto dos dois juntos. Gente, presta atenção. 2,40 metros e pouco, com 60 e poucos centímetros de diferença. Olha lá o tamanho, ela é do tamanho do pé dele, praticamente. É muita diferença, muita diferença mesmo. Legal, né? Os dois juntos.